E aí, comunidade gamer, tudo certo com vocês? Então, beleza, então... Bom, gente, eu sou o Muma e sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Confronto dos Inscritos. Isso mesmo, pessoal, a série aí que vocês acompanham aí, né, vocês, né, inscritos são jogadores de futebol. Eu criei vocês dentro do Football Manager e a gente tá acompanhando a carreira de vocês do início até a aposentadoria. Estamos no ano de 2025, nós temos aí um ano... Olha quantos jogadores tem no Herbie Leipzig, pessoal. Acho que é o time que mais tem inscritos. Agora, a gente tá acompanhando, então, a carreira de vocês um ano antes da Copa do Mundo. Copa do Mundo vai ser no próximo ano, então o que significa que estamos aí no auge das eliminatórias, né, da Copa do Mundo. A gente vai saber como é que vocês estão, quem tá jogando bem, quem tá indo aí, quem tá podendo brigar por uma vaga na Copa do Mundo, quem ainda não foi. Enfim, vamos, acho que, ter as noções aí, né, de quem foi, de quem não foi. Lembrando que o próximo episódio vai cobrir o Mundial de Seleções. Aqui, se tiver, a gente vai mostrar as campanhas, né, de todo mundo nas eliminatórias, incluindo também os playoffs aí, né, passando por todos os continentes, pra você poder acompanhar e ver se a sua seleção conseguiu se classificar para a Copa do Mundo, que será realizada no México, nos Estados Unidos e no Canadá, né, se eu não tô enganado. Então, é isso. Antes da gente começar isso aqui, pessoal, a gente vai para analisar as transferências da temporada. Eu vou dar um pulo aqui e a gente já vai verificar aqui, saber como é que aconteceu aqui de transferências de vocês. Vou passar a pena nas transferências do ano passado, né, que faltaram. Acho que tem aqui, né, uma que eu até acabei até spoilando, né, falei, né, que ia ter um jogador aqui para o Barcelona, foi o Leandro Pantera. Eu acho que eu até mostrei no final do vídeo, eu sempre mostro, né, no final do vídeo. O Leandro Pantera foi para o Barcelona, 75 milhões de euros, a maior negociação da temporada passada. Teve o carreteiro, mas foi mais cedo, né, já tinha mostrado. Depois que nós tivemos aqui as transferências que a gente não mostrou ainda aqui na equipe. Deixa eu ver quem é que não foi, por que é que não foi ainda no último episódio, não teria sido conhecido. Aqui, ó, o Gabriel Silvano deixou a Arminia e a Belefeld da Alemanha, foi para o Borussia Mönchengladbach por 40 milhões e meio de euros. O Zainz-Simon também saiu do Brecht, lá da França, foi para o RB Leipzig, aí, né, na turma do RB Leipzig, por 45 milhões de euros. O Showball também deixou o Arminia e a Belefeld e foi para o time da Red Bull, mas não foi o Leipzig, foi para o Salzburg por 35 milhões e meio. Podendo chegar até a 50 milhões de euros o valor. Quem mais aqui tem que a gente não cobriu? Temos o Otávio Gouche, mais um jogador ex-Arminia e a Belefeld, que está milionário agora esse time, né, e foi aí para o Hoffenheim, numa negociação que envolveu aí o Rivolge Biddy, por 40 milhões, né, podendo chegar até a 56. Deixa eu ver isso aqui, a minha transferência já sabia, né, já sabia que eu tinha ido pro Leicester. Eu acho que foi só isso, né, dentro de até 30 milhões, né, então tá bom, vamos então virar para o próximo ano, para o ano atual. Nós temos aí, Gustavo Santana, em janeiro, saiu do Valencia para o Tottenham por 139 milhões de euros. O maior valor negociado até o momento, por um inscrito, passando aí dos 100 milhões, quase 140 milhões de euros, né, impressionante aí. E o segundo maior valor de transferência, também podemos apontar aqui, ó, o próprio Tottenham gastando mais de 240, 230, perdão, 230 milhões de euros. O Tottenham gastou para trazer o Gustavo Santana, do Valencia, e o Gabriel Ribeiro, do Frankfurt. Uma grana absurda, né, quem também gastou aí foi o City para tirar o craque Leandro Xerife, do Xangai, e ir para o seu time, ir para a Manchester. Assim como o Manuel Filho também foi para o Rebelapis e pôr os mesmos 51 milhões. 37 milhões, já é o Sven Caldry, saindo aí, né, isso tudo saindo em janeiro, né, porque as transferências do final de temporada ainda não aconteceram. Então, pode ser que valores maiores ainda apareçam aqui, isso é normal, pessoal, vocês estão chegando, está chegando no momento aí que a gente começa a ter muito destaque, né, nas equipes, então os valores de negociações começam a beirar aí, é, metas absurdas aí. E o Sven Caldry saiu do Villain e foi para o Retabellin por 37 milhões. de euros. Deixa eu ver, aqui tem o Ronivon, né, que foi do Atlanta para o Flamengo, o Flamengo aí contratando ainda inscritos por 16 milhões. Certo, então a gente volta aqui na lista, eu tenho para falar, pessoal, que nós temos 4 jogadores, 4 jogadores, né, estão vendo aqui que tem 126 jogadores, são 130, né, no total, 4 jogadores, aconteceu aquele mesmo problema de jogador sumir, né, eu até anotei aqui, os jogadores são o Gabriel Cola, o Pancadeiro, o Van Mike e, infelizmente, pela segunda vez, cara, José Azaruda e César Malman não constam aqui na data base do jogo. Eu vou continuar fazendo o mesmo procedimento, continuar criando vocês, colocando vocês dentro do jogo, pessoal, e a gente vai, uma hora a gente vai conseguir, aí, né, todo mundo está presente, todo mundo jogando em alguma equipe. Certo, então, eu vou finalizar para vocês agora, aqui, vocês já viram os clubes de vocês, já viram os companheiros de equipe, né, vou passar mais uma vez aqui, lembrando que você pode pausar o vídeo, para ver alguma informação que você queira ver, aí, mais precisamente, pausa o vídeo, se você está vendo aí, né, no tablet, no celular, é só encostar na tela, aperta espaço, se você quiser, no seu, no computador, estiver no computador e estiver vendo na TV, também aperte o botão de play e pause, e aí, você quer ver, como é que você faz para você ver, você pode apertar no computador, se não me engano, acho que o ESC, ele desaparece, nem desaparece o menu, no celular, é só você tocar no espaço vazio, também desaparece a setinha, né, que fica aqui, e você aperta o botão meio que para voltar na TV, também desaparece, você pode ver com calma todas as informações que você quiser saber do seu jogador aqui no jogo. Certo, então, vamos lá, vamos começar a analisar a tabela aqui, né, seguindo o procedimento padrão aqui, que a gente sempre faz, mostrando a primeira numeração aí dos jogadores, né, saber aí que outro jogador está usando aí, é o seu, é o seu parceiro de número aí, nós temos quatro, o Camisas 10, né, incluindo o Camisas 10 do City, né, o Saulo Vitor, um dos fortes candidatos aí a, talvez, ganhar o prêmio de melhor do mundo, né, que a gente quer ver, realmente, o que a gente quer ver aqui é vocês ganhando os prêmios, né, e é negável, né, que a gente tem aí o Saulo Vitor como um dos grandes jogadores que despontaram nesse início de confronto, já estão começando a chegar num momento bem legal aí, né, de vocês, vão ver quem consegue aí, né, atingir esse valor mais alto. A reputação que nós temos aí, né, os grandes jogadores com as maiores reputações no momento aqui no nosso confronto, né, na reputação soberba, que inclui essa aqui também, nós temos o Saulo Vitor, o Juan Mavitágio, o Gabriel Ribeiro, o Felipe, o Gabriel Vaca, o Leandro Pantera e o Caetere, são jogadores de grande impacto, né, nesse nosso universo do futebol, né, jogadores que são muito bem acompanhados nas redes sociais, seguidos, tem uma fama bem boa, com uma reputação muito boa, tem também toda essa galera aqui, né, de três estrelas, também é uma turminha aí considerável, né, também ajuda, ó, a se destacar bem, a ganhar uma boa reputação, que ajuda você a jogar num time maior, vender mais camisa, enfim, entendeu? Você também é um destaque fora de campo também, né, muito lucrativo também, fora dos gramados. Reputação boa são esses jogadores aqui, e esses são todos fechando aqui com dois, reputação bastante boa, certo? Então, vamos avançar, vamos ver aqui o jogador com maior valor base, valor base, valor inicial, assim, digamos assim, valor de referência, não significa que o valor que seria contratado, mas é o valor base, nós temos o Dona Vão Miguel, quase 90 milhões, uma turma bem grande, né, dentro dos 80, aliás, faltou ver isso aqui, vamos ver daqui a pouco, tá, pessoal? Uma turma bem grande, dentro dos 80, vamos só passar isso aqui, antes da gente ver a capacidade e o potencial, eu vou abordar aí algumas informações que tem aí, né, dos jogadores aqui, que vocês devem estar curiosos, eu esqueci, ó, tem jogador já está negociado, tá, então é legal vocês verem aí, né, o que está acontecendo, né, porque apesar de a gente não ter chegado na janela, já tem negócios aí, já foram realizados, já tem jogadores que talvez pretendam sair, né, da equipe, e eu vou abordar isso daí pra vocês, tá bom? Tamo lá. Deixa eu mostrar primeiro aqui o Thalisson, o Thalisson foi desejado pela Arminia Bielefeld, né, tá aí, ele é cogitado aí pra jogar na equipe da Alemanha, que é uma equipe adiantada pra muitos, né, muitos dos inscritos fizeram parte dessa equipe, nós temos, por exemplo, atualmente o Drigo Cavalcante, lá na Arminia, né, que interessa aos dois times de Borussia, e o Gabriel Basto também está lá, né, só pra vocês terem uma noção. O Felipe Arantes, do Baile Vercústia, desejado pelo PSG, o Wander Gustav quer ir para um clube maior, quer sair do Borussia Mönchengladbach, então tem o Barça, o Ono e o Hertha Berlin, interessados aí na contratação dele, e, no caso do Guilherme Pigozzi, o Real Madrid está interessado em contratá-lo. Thales Ryan está aí, né, está no Burley, o Tottenham deseja ele, e o Pedro Dantas está no Castellão, lá estão vendo o Nautical Forest e o Southampton se interessam por ele. Nós temos aqui também o jogador que pediu pra sair, né, pra ir pro clube maior, que é o Kaique Diogo, que está no Celtic, desejado por um monte de time, e já tem propósito aí do Brighton, do Leeds e do Leicester, deve aí ir jogar na Premier League. Leicester de Paula também chamando a atenção de grandes equipes da Inglaterra, jogadores que jogam no futebol escocês, chamam a atenção da galera do futebol inglês. O Lucas Henrique é no Cerque Bruges, tem o Bournemouth e o Borussia Mönchengladbach de olho, e o Pedro Henrique tem aí o Bournemouth, a São Vila, Leicester e o Southampton, equipes inglesas aí, interessados no jogador, jogador que atualmente joga na Escócia, na Bélgica. O Ronald Zakis quer sair do Clube Bruges, quer ir pro clube maior, seguir um caminho parecido com o que o Yuri De Bruyne fez, que está negociado, já vai para o Manchester United, chegando aí em junho, né, nessa temporada, vai ser bem interessante. O Charles Santana está no Copenhagen, cara, eu não sei se a Liga da Dinamarca está carregada. Tá, tá aqui, então não tem problema. A Liga da Dinamarca está dentro, então, ele está aqui no Copenhagen. Ele aí, né, interessa ao Los Angeles Futebol Clube dos Estados Unidos por empréstimo da MLS. Do Corinthians, do Paulo Henrique, interessa ao Lyon, a Roma e ao Vídea Real. Vamos ver aqui, né, do Flamengo, Bruno Dias, aí, né, interessa ao Manchester United, é o Tottenham, olha só o Flamengo já negociando direto com os grandes do futebol europeu. O Lucky Hunter quer sair do Fortuna C-Tart, que quer ir para um time maior. A mesma situação do Noblema, que está no Fulham, só que no caso do Noblema tem um ótimo Forrest, choro, aí, para contratá-lo. O Gustavo Santana está no Genk, mas, olha só, né, só time grande. Interessado nele aí é o Chelsea United, Tottenham, Borsado, e Real Madrid. Grandes transferências nos aguardam aí na próxima temporada, pessoal. O que você não tem, é que é o novo contrato lá no Inter Miami, quer mudar aí de Ares também. Eu também, aí, estou, pelo jeito, eu não estou muito feliz, a gente está jogando, né, na equipe do Leicester. Também acho que joguei só sete jogos nessa temporada, então, eu estou insatisfeito. Devo estar pedindo, me preparando para pedir para sair do Leicester. O Gustavo Araújo, que está no Liverpool, interessa a Juventus. O Leão Andrade, também do Liverpool, interessa ao City, ao Real Madrid e a Juventus. E o Mário Henrique pediu para sair, porque quer um novo contrato. Então, o Liverpool não deu um novo contrato para ele. Poderia reassinar, o contrato para ele. Talvez vai beirar perto desses 900 mil euros por mês, né. Vamos ver como é que vai ficar, senão vai ter que sair do time o Pedro. O Ronaldo Luiz também pediu para sair para ir para o clube maior. E o Ronaldo Luiz é desejado pelo Tottenham. O Vitor Cocari está no Paris Saint-Germain, pode acabar indo vestir as cores do Barcelona. O Pedro Fragón de Bratini, que é um novo contrato, não chegou no acordo. Está também no PSG. No outro, a Ibi Leipzig, temos o Harry Potter, que é desejado pelo Chelsea. E o Renan Hunter, que é desejado pelo PSG e pelo Real Tercer Berlin. No Santos, o Abner, que está jogando lá ainda no Santos, mas deve acabar saindo. É um dos poucos jogadores que está no clube de origem ainda aqui no jogo. Pode ficar mais para o Bermouth, Burley ou Southampton. O Luiz Santos, que está no Sheffield, pode ir para o Everton Borussia Dortmund no Real Madrid ou Real Sociedad. O Nicolas Souza, do Benfica, pode ir para Manchester. Jogar pelo Ereiter. Do que nem digando, está com uma contusão aqui um pouquinho séria. Fratura de estresse na lombar um mês ainda fora. O Eduardo Lima é desejado pelo Manchester United, está no Tottenham e já foi contratado pelo Manchester United. Então, já tem mais gente chegando aí para os diabos vermelhos, já botando aí a mão na massa. o Alisson Valente, que está no Western Union do Western United da Austrália, já acertou sua ida para o Bayern de Munique, que foi sua última temporada no futebol australiano. E, por fim, o João Carlos, colega do Young Boys, é desejado pelo Bayern de Munique. Certo? Então, depois de a gente analisar isso, a gente vai aqui para a capacidade. quem é o jogador com a maior soma de atributos aqui da série? Nós temos dois jogadores, nós temos o Gustavo Aroujo do Chelsea e o Saulo do Liverpool e o Saulo Vitor do Manchester City. Dois jogadores aí que super candidatos a melhor do mundo, cara. 190 é nível Cristiano Ronaldo, né? Para não dizer menos aí. Então, jogadores já de altíssimo nível, 21 anos voando, ambos em busca aí do prêmio de melhor do mundo. Vamos ver o que vai pintar. Dentro dos 180, que também é um valor bem alto aqui, nós temos o Vitor Focado, o Anno Pantero, o Jaco Ndolo Santos e o Léo Andrade. Depois, você vai vendo aí todo mundo aí, né? Lembrando que 150 já é, já te possibilita ser um jogador de uma grande equipe na Europa. A questão é a equipe se interessar por você, você se interessar por ela, você ter reputação suficiente e a equipe ter interesse em te contratar. Você também tem uma boa atuação também na temporada, também ajuda bastante, né? Vamos passando aqui, mas não significa que o pessoal que está com o valor um pouco abaixo, né? Não possa alcançar aí essa meta. Vamos olhar agora os jogos na temporada. Quem mais jogou nessa temporada foi o Italo Rangelo, o Tottenham, quase 60 jogos no ano, bastante partida. Com 51 jogos, tivemos outro goleiro, Felipe Gabriel Vaca, mais o Iron Man, digamos assim, o jogador que mais jogou sem ser goleiro, que passou dos 50 jogos. O único foi o Ronaldo Luiz. O S foi tudo goleiro que passou dos 50 jogos. É muito jogo, pessoal, no ano. considerando que o ano futebolístico começa em agosto e termina em... considerar em agosto, vai para os partidos oficiais e termina em maio, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro. Dão 10 meses, o que dá uns 300 dias. 300 dias, jogar 51 jogos é praticamente um jogo a cada seis dias. fora jogos de seleção. Um jogo a cada seis dias jogados. Até que é aceitável no calendário aí. Não é nada absurdo, não. E quem foi o artilheiro da temporada foi justamente o Ronaldo Luiz junto com o Vitor Cocado. O Vitor Cocado com uma média incrível de um gol, quase um gol a cada dois jogos, né? Impressionante. Aí, né, nas médias... É, isso mesmo. Impressionante. Se tivesse feito mais três gols que tinha alcançado a média. Sensacional. De um gol a cada três jogos, né? E aí, a lista de artilheiros desta temporada, né? Depois tem a lista de todos os jogos aqui também, né? Por enquanto, também os artilheiros dessa temporada do Confrontos Inscritos. Lembrando que, se não me engano, esses gols são só pela liga, tá? Não sei se conto também gols fora das ligas, tá bom? E quem foi o maior assistente da temporada foi Rodrigo Williams do Manchester United com 19 passes para gol. E aí, seguido pelo Renan Hunter com 17, né? Do RB Leipzig. Impressionante. Talvez os 14 passos para gol do Leonardo Lima o credenciaram para se transferir para o Manchester United, que vai ter dois jogadores com muitos passes para gol. Isso pode levar bastante o nível do time, hein? Pode ficar interessante aí o Manchester United na próxima temporada. Se não me engano, é o atual campeão, né? Da Liga dos Campeões aqui na nossa série. Vai tentar buscar acho que o Big Campeonato, se não me engano, um ano ganhou o Liverpool, um ano ganhou o Manchester. Ou foram dois anos o Liverpool, um ano o Manchester, alguma coisa assim. Mas, por enquanto, há um domínio, né? Dos ingleses. Se não me engano, só o primeiro ano que acho que foi Inter de Milão que ganhou o Juventus que ganhou. O resto aqui há o domínio agora dos clubes ingleses. a melhor média da temporada vem de Renan Hunter com Harry Potter. Com Renan Hunter levando a vantagem por ter jogado desculpa, por Harry Potter ter levado a vantagem por ter jogado mais jogos. 7.65. Uma média muito boa, né? Olha quanta gente com média acima de 7, né? Já é espetacular, né? Jogar, tirar uma nota 7 nesse jogo significa uma boa atuação na partida. não é algo fácil aí e muitos deles conseguiram, né? Então a média tem uma nota na média dos 6 e 5 acima de 6,5 é o mais normal aqui do jogo, né? essa média acima de 7 é espetacular. Quem foi o jogador que mais desarmou na temporada? Ronald Zaki do Clube de Bruges. Foram 206 desarmes 72 desarmes a mais que o segundo colocado Gustavo Silva é um terço quase um terço dos desarmes a mais é muita coisa quase foi 3 para 1 do primeiro para o segundo a cada 3 desarmes que o Ronaldo dava 1 o Gustavo Silva aplicava uma vantagem absurda, né? um verdadeiro ladrão de bola ninguém consegue passar por o cara sensacional e aí aqui a gente passa com todas essas informações aqui depois temos o homem do jogo quem foi mais vezes eleito melhor em campo o Renan Hunter com 10 vezes melhor em campo foi o único que conseguiu dois dígitos de números de melhor em campo na temporada o que é bastante pessoal é bastante importante falar que cara que você jogar um jogo esse eleito o craque da partida jogou 34 praticamente um a cada 3 jogos quem ele jogou ele foi melhor em campo porque o time tem que ganhar tem que jogar bem e ele tem que ser o cara que tem que ter decidido o jogo né? isso é impressionante e os goleiros aqui na ordem dos mais vazados os menos vazados tá aí todos os goleiros 61 gols sofreu o Everton Gomes jogando pelo Hertha Berlim um gol a mais que o Italo Ranjá mas o Everton Gomes coitado jogou menos jogos aí que os primeiros 6 goleiros e sofreu mais gol que todo mundo não foi fácil a vida aí pro nosso querido Everton e na soma na soma de jogos total na liga como um todo os jogadores que quebraram passaram na marca de 200 jogos pela liga oficiais na carreira foram Gustavo Araújo Yuri De Bruyne e o Matheus Henrique detalhe né dois belgas aí um brasileiro e aí e aí